Música Gente, vou começar a primeira leitura agora da maratona, que é o guia do cavaleiro E meu cachorro tá fazendo barulho, tomando água, bem na hora do vídeo, parece que ele sabe E eu tava olhando pro lado errado, porque eu não tô acostumado a gravar com a câmera frontal Então eu tava olhando pra tela e não pra câmera ali Mas é isso aí, bora ler gente, que esse livro é gigante E boa sorte pra gente Depois eu volto com mais atualizações pra vocês do que tá sendo a leitura Eu ia aqui totalmente descabelado pra contar pra vocês que eu terminei de ler o primeiro livro da maratona já Que foi o guia do cavaleiro para o vício e a virtude Esse livro é maravilhoso, ele é muito engraçado E eu achei a resolução final bem legal, eu achei que faltavam poucas páginas pra terminar O livro sem que as coisas tivessem sido resolvidas, mas elas foram resolvidas Então eu fiquei bem contente com isso E eu fiquei muito empolgado mesmo, eu quero ler mais livros da autora Eu sei que ela vai lançar um que é, acho que até o título parecido se eu não me engano Mas ao invés de ser um cavaleiro vai ser uma dama Então eu acho que vai ser muito legal E a escrita da autora é muito boa, é muito legal e é muito divertida, sério Eu amei, eu me diverti muito mesmo lendo esse livro, aprendi várias coisas Eu nem sabia que existia uma tal de tour na Europa que era comum os jovens fazerem naquela época E eu achei isso muito, muito incrível Agora essa tarde eu tô lendo a autora, eu acho que é muito legal e é muito legal e é muito legal Os Guerreiros de Okimena, eu tô na página 170 e alguma coisa, 180 por aí Eu quero ler pelo menos até a página 250 hoje, assim no mínimo Eu tô tentando olhar pra câmera, mas eu acabo olhando pra tela Porque eu não tô acostumado com a câmera frontal e tá meio tenso Esse barulho que vocês devem tá ouvindo É meu cachorro tomando água Enfim, vamos continuar a maratona e bora lá Então né, a gente voltou a ficar super calor aqui em Floripa Tipo, super super calor ao meu cabelo, por isso que tá diferente E deu uma ajeitada na barba também porque eu tava parecendo já aquele cara do filme do Náufrago E eu acabei assistindo um pouco de série também com a minha mãe Assistiu os episódios de Teen Wolf, a gente tá na quinta temporada E eu consegui ler bastante até, eu não consegui chegar na página 250 Opa, 250 de Os Guerreiros de Okimena Só que eu cheguei na página 240 ou 241 se eu não me engano Então eu li bastante páginas, 60 e poucas Então tá tranquilo Foi um dia bom de leituras E, ai gente, não sei, é tão estranho gravar vlog assim Porque eu não tô acostumado e, sei lá É estranho Mas pelo menos agora eu tô olhando pro lugar certo, ó Tô olhando pra câmera Espero que depois fique certo E, não, eu não tô com a mesma roupa, tá? É que agora eu tô com uma camiseta da Grifinória Antes eu tava com uma outra camiseta vermelha Mas enfim Tô me assistindo a Mônica com guarda-roupa com tudo vermelho E desculpa o barulho do ventilador porque tá muito calor mesmo Tipo, muito, muito calor mesmo Então, bom, esse foi o segundo dia da maratona E espero atualizar mais vocês amanhã sobre a maratona Mas não sei como que vai ser porque eu já tô indo dormir Porque são quase meia-noite e amanhã eu já volto a trabalhar Dia 7 Infelizmente Já volto a trabalhar Mas é isso aí Até amanhã E eu gravei vídeo também pra vocês Provavelmente esse vídeo que eu gravei E que já tá renderizando aqui Olha só Tá em 57 Ou melhor, 67% já A pessoa tá totalmente cega, né? Então, eu tô bem animado pra postar esse vídeo logo Ele é um book haul Então daqui a pouco, né? Assim que possível eu volto Com mais coisinhas pra vocês Gente, já acabei de chegar de serviço Estou todo descabelado aqui Ai, meu Deus, tô cansado Eu não li nada hoje ainda Eu preciso ler, sério Eu preciso ler hoje ainda Meu Deus Tenho que pegar uma tesoura aqui Pra abrir um pacote que acabou de chegar Finalmente chegaram os livros que eu encomendei dia 22 de dezembro Depois de tantas ligações pra Amazon Depois da Mulher Me ajudar um monte Finalmente chegou Não acredito E também chegou um cartão postal Que um amigo meu que tá morando lá fora Eu acho que ele tá morando em alguma cidade da França Ele manda cartão postal pra mim Então dessa vez foi esse aqui, ó De uma cidade que ele passou Tem um textinho e tal Gente, é tão legal receber cartão postal É tão massa Inclusive tem um no meu mural Que eu deixo Depois eu vou colocar esse no mural junto E o pacote que veio Eu já vou mostrar pra vocês Esse é o pacote da Amazon Que finalmente chegou Não acredito Aqui o negócio do meu encerramento Da conta do banco Mas vamos abrir, né? Vamos abrir, vamos abrir É estranho Abrir assim Fazendo vlog sem cortar Mas eu vou cortar um pedaço Porque sempre tem esses nylon aqui E aí eu não vou cortar a minha mão Já volto Então vamos lá Bora abrir Ai, gente Não acredito que eu esperei tanto pra esses livros Esse daqui é O Sem Você Não É Verão Que é o segundo livro Dessa trilogia da Jenny Han Gente, eu tô tão ansioso pra ler esse segundo livro Eu li o primeiro E eu amei Inclusive tem resenha aqui no canal Eu vou deixar o link ali nos cards Gente, eu já falei tanto desse livro Em vários vídeos Que vocês certamente não aguentam mais, né? Que é do livro O Verão Que Mudou a Minha Vida E aí eu também pedi o terceiro livro Que é o Para Sempre Teremos Verão Gente, eu não acredito Finalmente esses livros E também pra completar uma duologia O Crooked Kindle Que é o segundo livro Da série do Six of Crows Desse spin-off aqui da trilogia Grisha Então esses aqui eu tenho no Kindle Só preciso ler, inclusive E eu tenho isso daqui Que é o Six of Crows Que tá lá na estante E bom, agora eu completei a duologia E é isso aí Gente, tô aqui de novo Todo descabelado E com esse barulho de ventilador Desculpem Mas enfim Só pra dar uma atualizada em vocês Que ontem eu vim um pouco E hoje também De Os Guerreiros de Okina E eu cheguei na página 330 De 452 E a história tá bem legal A história desse livro é bem densa Porque tipo É alta fantasia, sabe? Mas tá muito, muito legal Tem umas descrições Às vezes um pouco exageradas Assim Muito extensas mesmo E um pouco de necessários Assim, também muito grandes, sabe? Um pouco de instituição de linguista Mas tirando isso A fantasia criada aqui É muito boa O sistema de magia, sabe? Criação de selos de magia Dos deuses e tal Quase foi criada uma linguagem Aqui dentro Então isso é muito legal Porque tem os sufixos Os prefixos Se eu não me engano Em nome de deuses E tudo mais Então, nossa Tá muito, muito legal E acredito que logo mais Eu já termino Pra começar o terceiro livro Da Maratona Oi gente Tanto aqui Eu de novo no mesmo lugar Ah, e pra dizer que Tô finalizando Os Guerreiros de Alkemena Hoje é quarta-feira, né? E amanhã, quinta-feira Eu vou terminar Porque faltam só 50 páginas Eu cheguei na página 402 De 452 Até que eu li bastante Por ser esse tipo de livro, sabe? E eu tô gostando bastante Do enredo, assim Da história Mas enfim Tô quase chegando A metade da minha TBR Em menos de uma semana Estou bem feliz Então gente Eu finalmente terminei Os Guerreiros de Alkemena Esse livro tem 452 páginas E foi bem, bem legal ler ele Só que tipo É uma leitura bem pesada Tirando alguns diálogos Que eu achei um pouquinho bobos E tal Algumas coisinhas assim Alguns detalhes Mas eu gostei bastante do livro Dei 4 estrelas pra ele E agora eu vou seguir Pro próxima Pro próxima Pra próxima leitura da maratona Que é o terceiro livro Da série Seleção Que é a escolha Que é pra ser a distopia Eu sempre pego livro De cabeça abaixo Vocês já repararam? Eu sempre pego ele assim Ou assim, sei lá Mas enfim Que é a escolha O terceiro livro da trilogia Que vai completar o desafio O anterior completou o desafio nacional E esse aqui é o desafio da distopia E a minha janela de fundo Ela tá bem estranha, né? Com a parede da vizinha Fica com a cidade de fundo É mais legal, né? E bom É isso aí Eu tô sempre olhando pra ali, gente Veja olhar pra cá Que droga Mas enfim, ficou péssimo Essa parte do vlog Mas tudo bem Bom Bora lá começar Oi, gente, então Hoje é sexta-feira O penúltimo dia Da primeira semana da maratona Então o penúltimo dia De gravações desse vlog Amanhã, sábado Eu vou gravar mais um pedacinho E daí depois eu vou editar o resto Que eu já editei praticamente O vídeo inteiro Tá dando bastante trabalho Pra editar Porque eu nunca fiz Esse formato de vlog Mas eu tô bem feliz com o resultado Não sei exatamente Se tudo que eu tô gravando Vai entrar Mas eu espero que boa parte sim Eu coloquei umas coisinhas extras Assim Pra ficar uma coisa mais bonitinha Mais artística Espero que fique decente Mas eu tô bem empolgado Com o que tá acontecendo Com o resultado E eu comecei a ler hoje A Escolha Que é o terceiro e último livro Da série A Seleção E eu tô gostando muito Muito, muito, muito Tava com muita saudade Dessa distopia Eu não vou falar nada aqui Que possa dar spoiler Pra quem não leu e tal Mas realmente eu tô gostando muito Eu tava sentindo falta De uma leitura leve Assim Depois de ler Os Guerreiros de Akemana Que foi uma leitura bem densa Como eu já comentei várias vezes Em outras partes desse vlog Mas eu tô gostando bastante De ter essa leitura assim Mais tranquila Essa leitura mais leve mesmo Então ela tá passando bem rápido Tanto que eu li até a página 75 já Então amanhã, sábado Eu pretendo ler mais bastante Mas eu não sei exatamente Quantas páginas ainda Oi gente, então Hoje é sábado É o último dia do vlog O sétimo dia, né De leituras da primeira semana Da Maratona Literária de Verão E eu não sei o que ficou De forma geral nesse vlog Eu não sei como que ficou isso Eu espero que não tenha ficado muito ruim Esse foi o primeiro vlog que eu fiz Se vocês gostarem Deem like ali embaixo Comentem o que vocês acharam de bom O que vocês acharam de ruim Me deem sugestões pra melhorar Que eu vou fazer mais um vlog Sobre a segunda e última semana Da Maratona Literária Então por fim, a conclusão Foi que eu li três livros Nessa primeira semana Na verdade, dois livros E comecei a escolha, né O primeiro livro que eu li Foi o Guia do Cavalheiro Para o Vici a Virtude Que é um romance de época Que é mais aventura, assim E eu também li depois Os Guerreiros de Alquimena Que é um livro de alta fantasia E agora eu tô lendo A Escolha Que é o terceiro e último livro Da primeira parte Enfim, da trilogia A Seleção E eu tô gostando bastante da leitura Foi uma experiência muito legal Ler mais rápido E ler gravando vlog e tal Isso foi muito, muito legal E eu queria ter feito Mais tomadas diferentes Assim, umas filmagens diferentes Como eu fiz ali Com os passarinhos e tudo mais Queria fazer coisas nesse estilo Só que eu também não tinha Muita criatividade Nem muito tempo Álvar essa semana Porque, como eu disse lá atrás No começo do vlog Voltei a trabalhar essa semana Então fui bem corrido Mas é isso aí Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal E também de me seguir lá no Instagram Que é Eu posto conteúdos lá Relacionados aqui ao canal Na cultura pop Livres, séries, filmes e música Então gente, sério Não se esqueça de se inscrever no canal Isso é muito importante pra mim E também dar like nesse vídeo E lógico, comentar Eu quero saber de verdade O que vocês acharam desse vídeo Se vocês gostaram de vlogs Se vocês querem mais vlogs Assim ou não Tá bom? Eu espero muito Então ver vocês no próximo vídeo Tchau Tchau